Se você já conseguiu derrotar o Fatalis, provavelmente agora você quer montar a build mais poderosa possível. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando as builds mais poderosas de espada longa e vou te explicar em detalhes. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! A primeira build que eu vou te mostrar, ela usa a espada longa do Fatalis, o capacete do presagélida e 4 partes de armadura do Fatalis. Estamos usando aqui o amuleto desafiante já maximizado no nível 5, ok? Ali vocês veem a afinidade está em 25%, a gente já tem a fiação roxa, elementos 180, basicamente e as nossas status de defesas elementais logo abaixo. Com essa build conseguimos maximizar o reforço de ataque, olho crítico, agitador, artesanato, bênção divina, reforço crítico, exploração de fraqueza, que são as nossas skills essenciais, ok? Tem ali também o reforço de prendedora e tem aqui também o desempenho máximo que não está maximizado porque eu não tenho os adornos aqui ideais para maximizar, mas eu deixei ela ativa aqui para que se vocês tiverem um adorno, vocês consigam maximizá-la, beleza? Então vamos aos detalhes. Explicando agora as skills em detalhes, temos aqui duas habilidades que são liberadas porque estamos usando 4 partes do Fatalis. A primeira delas é a herança, que precisa apenas de 2 partes para liberar e ela remove o limite de nível de segredo de habilidades. Algumas habilidades, como o agitador, por exemplo, ela chega até o nível 7, mas está vendo que o nível 6 e o nível 7 são níveis secretos? Geralmente você precisa de uma skill específica para liberar esses níveis extra e no caso a armadura do Fatalis libera esses níveis extras de qualquer habilidade do jogo que tiver ali esse limitador, beleza? Então, essa armadura aqui é realmente a pelona no sentido bom da coisa. E temos essa outra habilidade aqui que é a Transcendência. Ela vai nos conceder aqui fio navalha e tiro extra real. Como estamos usando uma arma corpo a corpo, a espada longa, a cada 70% dos hits que a gente desferir, nós vamos economizar a fiação, tá? Se você não entende o funcionamento de fiação, é só dar um confere que a gente tem vídeo aqui no canal explicando em detalhes como a fiação funciona aqui no jogo, tá? Além de ganhar mais 100 de vida também, aumentando a nossa barrinha de vida aí ao máximo. E aqui estamos usando o capacete do elmo presa gélida e uma parte da armadura já nos concede a punição imediata. Então, ataques imediatos ganham um atordoamento e aumentam um pouco o poder de ataque. Aquele golpe que a gente coloca a Long Sword embanhada e faz o corte em seguida, ele se beneficia aqui da punição imediata, tá? Então, a gente ganha esse efeito de atordoamento e aumenta também o nosso atributo de ataque. Temos aqui o reforço de ataque no máximo, vamos ganhar mais 21 no atributo ataque, mais 5% de afinidade. O olho crítico aqui, mais 40% de afinidade. E o agitador vai nos conceder mais 28 de ataque, mais 20% de afinidade. Então, vocês veem aqui, 20% do agitador de afinidade, mais 5 aqui, são 25%, certo? E a nossa build, se vocês viram a tela anterior, a gente estava com 25% de afinidade base, mais esses 25 aqui, fecha em 50%, beleza? Vocês vão entender o porquê disso. Artesanato no máximo, para durar ainda mais a nossa afiação e praticamente não precisar ficar voltando a afiação durante a luta. A benção divina no nível máximo vai reduzir o nosso dano em 60% e ela ativa em 40% das vezes que a gente tomar hit, ok? Então, isso aqui ajuda muito mesmo, galera. Reforço crítico, vai aumentar o nosso dano crítico, né? Sempre que acertar um dano crítico, vai aumentar o nosso dano em 40%. E a exploração de fraqueza, tem esse detalhe aqui, temos que abrir o ponto fraco no monstro. Quando a gente atingir esse ponto fraco, a gente vai ter ali 30% de afinidade já, que é base, mais 20% das partes feridas, ok? E com isso, 50%. Soma aí com os outros 50% que vieram do agitador, do olho crítico, né? E também da nossa arma, a gente vai ter 100% de dano crítico garantido, beleza? Então, show de bola. E aqui, galera, temos o desempenho máximo que está no nível 1. Ele basicamente concede mais 5 quando a nossa barra de vida estiver cheia. Se você tiver os adornos, dá para aumentar o desempenho máximo. Para o nível 3, você vai conseguir a build aí com o maior poder de ataque possível, tá? E o reforço de prendedora que vai ajudar demais. Já aqui com armas leves, você precisa ferir o monstro duas vezes. Com esse reforço, feriu uma vez e pronto. Você já pode explorar a vulnerabilidade daquele ponto que você feriu, beleza? Essas três skills aqui, pessoal, são skills bônus que vieram com os adornos, ok? As essenciais são as outras que eu citei. E basicamente, aumento de regeneração vai aumentar a nossa eficiência. Quando estamos utilizando os potions, por exemplo, vai regenerar 20% a mais. Existência flagelo vai reduzir a duração dos flagelos elementais em 75%, tá? Em lutas que você está enfrentando monstros que causam flagelos elementais. Isso aqui vai ser útil. Tempo de esquiva vai ajudar nos nossos rolamentos e esquivas no nível 2, né? Obviamente, é ideal se você conseguir aumentar mais. Mas, como eu falei, é apenas um bônus aqui nessa build. Aqui os adornos utilizados. Resistência flagelo e reforço de ataque. Eu usei dois desse. Reforço crítico e bênção divina. Adorno nível 4. Reforço de ataque nível 1. Bênção divina nível 1. Agitador nível 4. Olho crítico nível 4. Reforço de ataque nível 4. Reforço crítico e aumento de regeneração. Reforço crítico e aumento de regeneração era o que eu tinha. Mas, geralmente, vem bênção divina junto com o reforço crítico. Então, se você tiver esse, você vai conseguir poupar alguns slots de bênção divina. E vai conseguir maximizar ali o desempenho máximo, beleza? Mais um de bênção divina nível 1. Reforço de ataque nível 4. Reforço de prendedora. Bênção divina nível 1. Aumento de regeneração e reforço crítico. Desempenho máximo e bênção divina, tá? Esses são os adornos que eu usei para chegar nessa build. E aqui os aumentos da arma, aumento de afinidade 1, regeneração de vida e mais elemento status. Vou deixar para vocês também uma variação dessa build. Onde se troca o capacete, colocando uma parte fatales. E aqui nas pernas, uma parte da armadura da Arctempre de Vulcana, beleza? O que vai mudar na prática é que ganhamos resistência de atordoamento no máximo. Ganhamos o desempenho máximo também no nível 3. E a bainha rápida no nível 3. Se você for utilizar bastante esse embanhamento da espada longa para utilizar o counter, beleza? Você vai ganhar mais tempo ali com a bainha rápida. Então a resistência de atordoamento vai evitar atordoamento. Monstros que possam causar, beleza? Desempenho máximo, eu já falei, né? Vai aumentar o seu ataque em 20. Quando a sua barra de vida estiver cheia. E a bainha rápida vai aumentar bastante aquele tempo de embanhamento. Então você vai conseguir ser mais efetivo quando utilizar os counters com a longsword. Em alguns matches específicos você pode usar isso com mais frequência. E essa build aqui vai ser bem útil. Vou deixar aqui os adornos que foram utilizados para essa build. Eu não consegui maximizar a bênção divina. Ficou no nível 4. Se você conseguir um reforço crítico que venha com o bênção divina junto. Você consegue maximizar, tá? Como eu não tenho, eu só tenho um. Então ficou aqui reforço crítico com aumento de regeneração. Eu tenho dois desses, tá vendo? Basicamente é isso. E uma última variação. Você pode colocar aqui o capacete Dark Tempered Vulcana e as outras partes do Fatalis. Você vai ter uma build muito similar, só que agora com Coalescência, ok? Coalescência vai ser interessante para matches onde o monstro causa flagelos elementais de status, ok? Pois vai ativar a skill e vai aumentar aí mais 18 de ataque. Vai aumentar também o ataque elemental em 90 e o aumento do acúmulo de status em 15%. Vou deixar aí na tela para vocês. Os adornos que foram utilizados para essa build são muito similares às builds anteriores. Foram pequenas alterações só para a gente conseguir essa skill extra. Se você está na dúvida sobre como funcionam os aumentos das armas, você pode assistir o meu guia sobre as terras guias. Se você não chegou nesse ponto, você pode assistir o meu vídeo, onde eu falo sobre todo o endgame do Iceborne, a ordem ideal para fazer isso sem pressa, aproveitando ao máximo, beleza? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.